Agora, rapidamente, dez minutinhos de pós-jogo para você entender o que houve nesse jogo entre Bahia e Vitória, Vitória e Bahia. Léo, esse jogo, o triunfo foi importante para o Bahia, mas o jogo em si, para mim, foi decepcionante. Eu esperava mais do que na Fonte Nova. É, e principalmente, o Vitória tem a sua proposta muito clara. Se você comparar a qualidade de jogo, é um Vitória que tem menos nessa questão da construção, de pensar, de articular. O Bahia tem mais. E um Bahia muito previsível também, Jonas. Falamos isso durante a transmissão. O Vitória, todos nós sabíamos, né? Dar essa bola, sair numa transição, pressionar em alguns momentos. Agora, o Bahia tem mais material humano para levar surpresas ao adversário, movimentar um pouco mais essa parte tática de um Bahia muito preso no primeiro tempo. No segundo tempo, também, até com um pouco mais de espaço. Mesmo o Bahia conseguindo a vitória, eu espero um Bahia com um pouco mais de tranquilidade, né? Fazendo menos força para atacar o adversário. Por que eu falo isso? Porque é um Bahia que o Sarrafo subiu, né, Jonas? Os jogadores que o Bahia tem à disposição, e o próprio Rogério também, é para jogar um pouco mais. A vitória foi muito importante. Clássico é sempre um clássico, mas projetando até mesmo os grandes embates, o Bahia tem que buscar uma melhora, né? O Bahia tem que buscar outras formas de atacar o adversário, até pela qualidade que se tem, pelo material humano que o Rogério tem à sua disposição, mas a vitória foi importante. Olha, eu estou vendo as imagens aqui, né? A grande festa feita pelo elenco aí do Bahia foi para trás do gol ali. Estão vibrando muito com os torcedores, que encheram aí quase 48 mil torcedores na Arena Fonte Nova. Eles pegaram ali um caixão, né, rubro negro, estão imitando galinha, é isso. O primeiro jogo, a vitória venceu, sacanearam os jogadores aí do Bahia, agora deu o Bahia, triunfa aí do Bahia contra a equipe aí do Vitória. É o momento agora dos jogadores, é uma semana para a torcida do Bahia sacanear a torcida do... E isso é futebol, e assim é futebol, e daqui a pouco vai ter outro também pelo Campeonato Estadual, pelas finais do Campeonato Estadual. Depois tem mais dois jogos também pelo Campeonato Brasileiro. Isso é bavir, né, Léo? Agora, há um fator que cabe a gente... Eu, particularmente, valeu para o torcedor do Vitória o Triunfo, Triunfo importante, um clássico não se joga bem, um clássico se vence. Essa é pura realidade, Léo? Mas julgo que achei um clássico bem abaixo tecnicamente, né? A gente viu que o Bahia é superior porque tem uma troca de passes mais eficaz e, consequentemente, por ter mais atletas qualificados, né? A gente percebe que o Bahia não fazia tanta força para chegar ao ataque. O Vitória parecia que se esforçava muito para poder criar oportunidades e chegar no sistema defensivo do Bahia. Mais uma vez, o Oscar não entrou. Ele optou, ao tirar o Everaldo, colocar o próprio Demi. O Oscar, mais uma vez, fica no banco, mesmo depois de ter feito um hat-trick, né? E aí, o Vitória já estava sem forças e depois da expulsão do Marcos Guilherme. É do Marcos Guilherme. Matheus Gonçalves. Tinha acabado de entrar. O técnico sentou com o seu auxiliar, articulou, vamos fazer assim, porque assim vai dar certo. Aí o cara entra e é expulso não porque ele fez uma falta de jogo, porque tinha um cara com a bola fora do jogo e ele foi chutar o cara. Eu acho isso uma falta de respeito com o jogo, com a instituição, e principalmente com o trabalho do treinador, que passa uma semana inteira, como o Léo gosta de falar, o coletivo da madrugada, analisando as nuances ali do jogo, as possibilidades, aí o cara faz uma dessa. Enfim, acaba prejudicando todo o trabalho. Mas repito, valeu pelo triunfo aí do Bahia, mas de coração, torcedor, sei que vocês gostam das nossas análises, do nosso trabalho, mas de coração, eu esperava um pouco mais do Bahia hoje. A torcida empurrando, a torcida... Valeu pelo triunfo e é isso que vale. A gente não está discutindo aqui. O triunfo foi justo, o Bahia foi uma equipe melhor que o Vitória, mas eu tenho uma expectativa muito maior do Bahia do que eu vi hoje no jogo contra o Vitória. Não desmerecendo o Vitória. O Vitória tem as suas dificuldades, mas fica claro, até porque tem que reforçar essa equipe. Né, Jonas? Falando especificamente do Vitória, nós vamos falar do Bahia. É um Vitória que tem que se reforçar, até pensando em permanência na Série A. Eu julgo dessa maneira. E a questão do Bahia, o torcedor tem que comemorar. Né, os jogadores brincando, zoando, faz parte do futebol, né, agora os torcedores do Bahia irão sacanear os torcedores do Vitória. É isso, essa é a essência. E aí você foi cirúrgico no final. Espera-se mais desse Bahia. Por isso as nossas críticas nesse sentido. Projetando o Bahia... O Bahia, desculpa, nas grandes competições, principalmente no Campeonato Brasileiro, até pelo material humano que se tem. Então, por isso, a nossa cobrança em cima do Rogério, em fazer esse Bahia fluir mais, né, em muitos momentos desse jogo, até antes de empatar, depois até com um pouco mais de facilidade, é um Bahia fazendo força para chegar ao ataque do adversário. Quando não se deveria fazer tanta força assim para articular um pouco mais as jogadas, né, dentro de um Vitória que dava essa bola ao Bahia, e faltava um pouco de aceleração, né, era um Bahia muito previsível, aí facilita para qualquer adversário, né, se defender e levar um pouco de dificuldade. Se o Vitória tivesse um pouco mais de coragem para atacar, um pouco mais de ambição, poderia ter colocado esse Bahia em situações um pouco mais complicadas, né, mas, de certa forma, volto a falar, o torcedor tem que comemorar, o torcedor tem que brincar, tem que zoar, tem que sacanear, o torcedor do Vitória e o seu rival, mas o Rogério tem que, como treinador, como pensador, como o treinador dessa equipe, encontrar soluções, fazer esse Bahia se conectar com mais facilidade e fluir muito mais, projetando, volto a falar, os grandes confrontos, né. nitidamente, assim, é um abismo, é um abismo de diferença do Bahia para o Vitória. Eu acho que o Vitória se sustenta porque é um clássico, é igual no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, é um abismo o Flamengo com o Vasco, mas o Vasco quer sustentar essa rivalidade porque é só assim que sobrevive, né, perde para o Cuiabá, perde para o Água Santa, enfim, cai para a Série B, mas quando enfrenta o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, dá o sangue, dá a vida porque sobrevive disso. E o Vitória, ele está muito atrás. É um abismo com todo respeito à Vitória, com todo respeito à instituição Vitória, mas, Léo, é um abismo de diferença e principalmente no que tange, Léo, principalmente no... Agora sim. Principalmente no que tange, Léo, a banco de reservas. A gente vê as alterações da equipe do Vitória, não é alteração para mudar jogo, é alteração para dar, alteração para dar um fôlego novo, mas não é uma alteração que vai acontecer, agora vai. Já no Bahia, não. Tu olha o banco do Bahia, mais uma vez, o Oscar Siquet entrou. Eu não lembro se o Biel entrou, eu vou verificar aqui, eu acho que o Biel também não entrou. Então isso é para você ver o abismo de diferença e elenco ganha jogo, né? Então quando o Vitória estava se assanhando um pouco mais, aí o Rogério Senna vai lá e tira as cartas da manga, que são os jogadores que estão ali no banco, são jogadores que o Vitória não tem, o Léo Condé tem que fazer milagres, né? Sim, sim. Sim, concordo contigo. A diferença é muito grande, né? Eu sei que o torcedor do Vitória vai ficar chateado, mas a diferença é muito grande dos elencos, né? do time para mim também, por isso cobrando um pouco mais desse Bahia, né? Até para fazer essa diferença é ser mais presente nesse clássico, mas a Vitória valeu, é importante, né? Percebe-se, né? Que os jogadores estavam chateados, pressionados e queriam dar uma resposta ao seu torcedor e conseguiram diante aí da grande torcida que foi na Fonte Nova, mas há uma diferença muito grande, há uma diferença muito grande, o Bahia tem o elenco, tem um time muito melhor em relação ao Vitória e volta, né? E volta a falar, Jonas. Tem que se reforçar pensando em permanência da Série A. Você foi perfeito, né? As trocas são muito mais, né? Partindo do Vitória para dar um gás novo, para ir na questão da vontade do que na qualidade, da fluidez do jogo, da parte técnica, do jogo um pouco mais vistoso. Algo que vai pedir nessa Série A, né, Jonas? Só a transpiração não vai fazer o Vitória se sustentar, não vai fazer o Vitória vencer partidas, vai ter que ter a qualidade. Transpiração com inspiração faz uma equipe competitiva e naturalmente o Vitória tem possibilidade de se manter na Série A. Do contrário, vai ficar muito difícil. Dando uma destrinchada hoje, pode ser que melhore esse elenco? Sim. Mas hoje, se tem o Vitória, realmente fica devendo. Exatamente. É um abismo, né? E com todo respeito, eu acho que com esse elenco, se não se reforçar drasticamente, eu não digo um ou dois, não, tá? Cinco ou seis jogadores, o Vitória já entra no Campeonato Brasileiro, já ciente de que vai ser um dos times favoritos a cair para a Série B, a voltar a ir para a Série B. A voltar. Porque o Campeonato Brasileiro, ele não é feito de bavi. Se de repente fosse 36 bavis, o Vitória até conseguiria alguma coisa, porque, incrivelmente, contra o Vitória, o bavi dá vida, né? Os atletas, enfim, dá vida, é um jogo com uma magnitude imensa, enfim, mas não é bavi todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Tu vai enfrentar outras equipes, equipes grandiosas, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que demitiu hoje o Filipão. Então, assim, eu acho o time titular do Vitória já um time muito limitado. E quando o Léo Condé olha para o banco, ele não tem opção. Aí tu vê o Bahia, é sacanagem. Aí é sacanagem. Só rapidinho, Léo, o Bahia volta a campo dia 24 de março agora, tá? Em casa, na Arena Fontenova, contra o Maranhão pela Copa do Nordeste, e só volta a jogar pelo Campeonato Baiano, o primeiro jogo da final dia 31 de março também. Pode falar, Léo. Não, sim. Essa questão que você acabou de falar do Vitória, fazer essas contratações, elas irão se fazer necessário. O Léo, que é um baita de um treinador, treinador jovem, que tem boas ideias, muito bom, vem fazendo um bom trabalho nesse Vitória. A Vitória chega a final do Campeonato Baiano depois de anos sem chegar, enfim. Mas não dá para fazer as coisas acontecerem de uma hora para outra. Precisa de material humano para ele fazer minimamente uma equipe competitiva projetando os grandes embates. E aí você falou Palmeiras, Flamengo, essas equipes não vão perdoar qualquer espaço a mais que você dê, qualquer indefinição, qualquer falta aí de qualidade, competitividade, essas equipes castigam. Um, dois, três gols e quanto puderem fazer. Manda um abraço aqui para o José Willian, um abraço para você, meu amigo. Tamo junto. Ele está em Salgueiro, em Pernambuco. Valeu, José Willian. Abração para você. O João Gabriel está ajudando a gente botando que entraram o Ademir, Iago Felipe, o Juba, Gabriel Xavier e o Marcos Vitor. Ele diz o seguinte, como o Léo falou, acho que o Estupinha teria sido uma boa. Agora o Everton Ribeiro e o Cauli faltou tato para o Senna alterar. Mas o triunfo foi garantido e é o que importa. Evidentemente, o que importa é a vitória, mas eu saí com a sensação de que o Bahia poderia ter até mesmo goleado a vitória. Gente, qual foi a grande defesa? Vamos botar aí um lance em 90 minutos que o Marcos Felipe fez. Nenhuma. Ele não sujou praticamente o uniforme dele. Eu achei o Bahia tecnicamente um time muito paciente, tocando bolas de um lado para o outro, buscando a melhor opção para entrar e entrar no sistema defensivo lá do Vitória, mas eu achei que faltou uma pitada de objetividade. Se o Bahia fosse um pouco mais objetivo, se quisesse um pouco mais, sairia com tranquilidade hoje do Barradão, do Barradão não, da Fonte Nova com 4 ou 5 a 1. Léo, são 23 horas e 49 minutos, né? Enfim, vitória do Bahia, Bahia volta a campo agora contra o Maranhão e o Vitória tem uma pedreira em frente à equipe do Fortaleza dia 23 ainda, né? Pela Copa do Nordeste. Léo, suas considerações finais aí para você. Agradecer a galera, né? Na primeira transmissão aqui aconteceram alguns problemas, é assim mesmo, a gente vai ajustando ao longo aí da temporada, mas foi muito legal, né? Ter essa experiência com Jonas, com Clóvis, né? E principalmente com essa rapaziada que faz, né? A Gol TV acontecer. Certamente teremos mais transmissões, ajustando, fazendo aqui algumas correções, mas foi uma experiência bacana, legal, a primeira de muitas, né? E até a próxima, tá, Jonas? É isso, foi um teste, meus amigos, foi um teste e a gente vai colocar aqui, eu vou dar uma nota 4,5 para esse teste, ficamos de recuperação e aí na próxima a gente tem que tirar um 7, um 8 para suprir esse 4,5 aí de hoje. Enfim, triunfo do Bahia mais do que merecido, eu esperava um jogo melhor, eu esperava um clássico melhor, mas hoje quem vai dormir neném, quem vai dormir bonitinho, vai ser o torcedor do Bahia, o torcedor do Vitória, que nos últimos dias sacaneava o torcedor Tricolor, agora vai passar até o próximo triunfo, até o próximo Bavi, vai ficar sendo sacaneado aí também pelo torcedor do Tricolor Baiano, tá bom? Você que está com a gente, por gentileza, deixa o like, inscreva-se aqui no canal, hoje a transmissão, como o Léo disse, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas serão sanados aí para as próximas transmissões. Ao meu lado, na transmissão, Clóvis Vieira e Léo Andrade, e aqui no Pós-Jogo, abraço para você, Léo. Abraço. Abraço, rapaziada, tamo junto, na próxima. Valeu.